Quer saber como será a sua semana? O Embraerão parou e tirou uma carta. Boa sorte! A carta que saiu foi o Ar de Copas. É uma carta muito positiva. Essa carta indica alegria na sua vida. Ou seja, será uma semana muito boa. Essa carta te dá o sinal que você precisa para você continuar. E esse é o momento de ouvir a sua intuição e o seu coração. Sabe como separar a intuição de ansiedade? É muito simples. A intuição te gera um grande desconforto. Ou seja, aquele sentimento te leva a agir. Enquanto a ansiedade pode te paralisar. Agora, se a sua intuição vai ter, você vai saber separar. Essa semana, procure não ficar parada. Tome uma direção. E no amor, uma nova fase. Fase está vindo. Se estiver com alguém, será uma fase bem positiva. Se estiver solteiro, é alguém chegando. E cuidado, não seja rígida demais, nem com você e nem com o outro. Seja compreensiva, suave, leve e boa sorte.